Salve rapaziada, beleza? Saí aqui uma atualização de patch de correções E eu testei, né? Pra ver se continua a mesma coisa Rapaziada, pra ser bem sincero com vocês Pra mim não mudou nada, zero Entrei pra jogar Vou deixar a gameplay pra vocês verem o desempenho no meu celular Queda de FPS O celular esquentando demais, demais, demais FPS oscelando toda hora E toda vez que você ia atirar em alguém Ou fazer uma trocação ali O FPS oscilando E outra coisa A sensibilidade buga A sensibilidade do nada fica mais rápida Ou do nada ela fica mais lenta Congela E pra vocês que estão jogando Melhorou alguma coisa? Continua a mesma coisa que no meu caso? Tá uma bosta? Ou ficou pior ainda? Deixe nos comentários rapaziada Ah, o cara bugando É isso aqui rapaziada Nossa Opa, foi seco A zona segura vai diminuir em 30 segundos Um novo ceifador chegou Rapidamente Aí já era, foi embora Esse é maluco O que o que você ia atirar? É isso aqui? O que o que o que você vai atirar? O que você vai atirar? Sim, olha só A gente vai atirar A gente vai atirar A gente vai atirar Aí fica difícil Um novo ceifador chegou Recarregando, tô indo É que é a nova ceifadora Recarregando Tudo bem Recarregando rapidamente Ah, eu tô com ninguém vivo Oh Mais um morrer O escudo já tá pronto É hora de voar Tão perigoso quanto um inferno em chão Vai demorar Estamos ali Parece que há esperança de uma nova coleção Recarregando Tô indo Próximo Tudo bem Vou ajudar com o seu Recarregando rapidamente Restaurando o escudo Relaxa Ah, me pegou Boa, mano Eu preciso de reforços Boa O escudo já tá pronto Parece que ele jogou bem demais aqui Tá em cima Agora sobe Agora sobe Nossa, o pato saiu na vida, véi Caramba, mano Está em cima Está olhando O que é isso? O cara decidiu se matar, fugaz Foda Mano do céu Acabou a munição na hora Nossa senhora Mano Acabou a munição na hora Vou até salvar os caras aqui O escudo já tá pronto Tô levando tiro 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 Pronto Recarregando Tô indo Tiro Tiro Recarregando Inimigo morto Opa Achei escudos de nível 4 Tiro 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 eu acho que eu preciso me exercitar mais os caras querendo vingar uns doidos aqui essa é a chance de me conquistarem, venham me ajudar recarregando rapidamente o brazinha enjoado o bichinho chato depois eu vou pegar o bichinho eu não sei porque eles são mais desligidos o bichinho número 10 o bichinho não sei a coragem o bichinho Tchau.